Já vem no gai. Ó, o que? Glossgrave. Bessar Clep. Nas alturas. Back dance, vai. Mais velocidade. Vem pro coemão. Smitra. Back or to fails. Flip, passou boa, né? Dez. Limpos Pai. Back Limpos Live. E tempo, salve de palmas, Felipe Nunes. Quebrou tudo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...